Bom galera, kaká, balabar aqui, sejam bem-vindos a mais um canal de Rocket League Galera, no vídeo estamos aqui para eu explicar como funciona o sistema de clubes Que é o início de um sistema de times aqui no Rocket League Então mano, bora lá, já sabe, já deixa aqui o like Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo E usando o código KBM na loja logo, você ganha 6% de desconto Lá vocês podem comprar item de Rocket League Além disso, o meu Discord tá aí na descrição E agora a gente é parceiro oficial do Discord, galera O que é muito bom, mano E bom, estou aqui com o Notch, que vai me ajudar aqui Ele vai ser minha cobaia, mano, salve Notch Salve Beleza Galera, o PDT50 foi lançado Amanhã sai um vídeo aí no canal sobre o novo sistema de XP De progressão e tudo mais Mas bom, como eu crio meu clube, galera Eu vim aqui em play e logo aqui embaixo de torneios tem essa aba aqui, ó Criar clube Eu posso criar meu clube ou eu posso entrar no clube do meu amigo No momento, galera, para eu fazer parte de um clube Para a pessoa me convidar para o clube dela Você tem que estar em party com essa pessoa, com o dono do clube Porque só o dono do clube consegue convidar as pessoas para o seu clube Então, tipo, a galera que tem um amigo no console Só vai dar para convidar alguém do console para fazer parte de um clube do PC Quando lançar a multiplataforma de party Que vai ser lançado no meio de setembro Mas bom, o Note, me convida aí para o clube, rapidinho Só para mostrar aqui para a galera Ó, ele me convidou E aí apareceu aqui, ó, se eu posso aceitar ou não Eu vou aceitar aqui, ó Ó, aceitei E agora eu faço parte do clube dele Que até então era o meu clube É porque eu passei o dono para ele Aqui está Aí eu posso criar a parte privada ou mesmo entrar em partidas privadas Eu vou sair aqui do clube para agora Sai aqui, ó Aí, o que tem? E bom, vou criar aqui o meu clube, galera No caso, para você criar, você clica aqui Aí você escolhe a tag e o nome do clube E as cores primárias e secundárias do seu clube Bom, o que é essa tag, galera? Essa tag, ela vai sempre aparecer antes do seu nick No caso aqui, ó A tag do clube do Note é KBM Então, galera, aqui a tag eu vou colocar, por exemplo, sei lá AB1 AB1 Essa aqui é a tag do meu clube Aí o nome eu vou colocar, sei lá Abacaxi Pera aí Ô, meu Deus Eu estou conseguindo escrever Abacaxi com café Ih, não dá para colocar acento Agora que eu descobri Você pode também colocar números e tudo mais, ó Esse é o nome do meu clube Aí a cor primária aqui Eu posso escolher Aí eu posso colocar branco, preto Qualquer cor, mano Eu vou colocar, sei lá Um branco, por exemplo E a cor secundária Eu posso colocar aqui qualquer uma também Eu vou colocar um preto Beleza Aí eu dou a sept Criei meu clube Você não gasta nada É totalmente de graça para você criar o seu clube Bom, aí está aqui, né AB1, a tag, o nome do clube aqui News Aqui as pessoas que fazem parte do seu clube Aqui mesmo ele fala Para você recrutar membros Você tem que estar em par com elas Aí, tipo Como eu estou em par aqui com o Note Eu clico aqui em cima da fotinho dele Vai aparecer aqui embaixo de evitar para trade Invitar para o clube Aí eu clico E ele vai receber aquela notificação lá E ele pode aceitar sim ou não Mas no caso aqui não vai aparecer Porque ele já pertence a um outro clube Vocês podem ver aqui Quando você tem um clube Até aparece uma Um bannerzinho aqui em cima da sua foto de perfil Com as cores primárias e secundárias aqui do seu clube No caso aqui está Aqui está branco com preto Já aqui no Note Está preto com azul Porque a cor primária dele é preta E a cor secundária é azul Do clube dele E, bom Aí eu posso criar aqui partidas privadas Ou entrar em partidas privadas, galera É, aí tem aqui set news O que são set news, galera? Eu posso, tipo Setar novidades Para que os membros do meu clube Estejam sempre atualizados Então, tipo Eu posso colocar Amanhã É, vamos Uma partida De treino Às 20 horas, por exemplo Aí do Accept Olha onde vai aparecer Vai aparecer bem aqui, ó Na tela principal aqui do clube Isso aqui é muito legal, mano Aí você pode setar também Uma outra notícia Assim vai indo Só o dono consegue setar, galera O dono é sempre a pessoa Que criou o clube É, aqui, ó Está um negocinho aqui para mim, ó Está esse Esse iconezinho É porque eu sou o dono do clube É, bom Aí eu também posso mudar aqui as cores No caso, a minha cor primária aqui está branco É E a cor secundária está preta Eu posso colocar, sei lá Um azul claro Eu posso colocar um vermelho É Eu posso colocar preto Eu posso colocar um preto com É, amarelo E assim vai indo, mano O que muda, galera Essa questão das cores do clube É, tipo Você ter uma cor primária E secundária Bom, quando vocês forem jogar Uma partida casual Ou uma partida ranqueada E você está com o seu clube ali Tipo Por exemplo Está aí o iBooks E o Porto O iBooks e o Porto Pertencem ao meu clube Então, tipo O meu time É um clube inteiro ali, tá ligado A gente é tudo do mesmo clube Já o time adversário, galera Se for todos de um clube também Vai ser ativado O modo de partida de clubes Que é quando É, o nome da equipe Em vez de ficar Equipe laranja Ou equipe azul Vai ficar o nome dos clubes Então, no caso aqui O meu time vai ficar Abacaxi com café E já o time adversário Vai ficar com o nome Do clube deles E aí a mesma coisa Vai acontecer com a cor Dos times, galera Em vez de ficar Um time laranja E o outro time azul O meu time vai ficar Da minha cor primária E o time adversário Vai ficar da cor Que eles escolherem lá Agora, se caso A cor primária Do clube adversário For preta também Então, nesse caso Vai ser escolhida A cor secundária Então, sei lá Vai, digamos Que a cor secundária Deles é azul Então, o meu time Vai ficar preto E o time deles Vai ficar azul É mais ou menos isso, galera Isso aqui é muito legal Eu devo ter até colocado Umas prints aí Mostrando isso aí Nas partidas Cara, eu gostei bastante disso Agora, se você não quiser Esse negócio aí De ativar Mudar as cores dos times Você pode vir aqui Nas opções Interface E vai ter essa opção nova aqui Que é Force Default Team Colors Que no caso Se você ativar, galera Se você pegar uma partida De um clube Versus um outro clube É... Vai ser time laranja Versus time azul Normalmente Como é o padrão do jogo Não vai mudar as cores dos times Beleza? Então, isso aí é pra galera Que não gosta muito Dessa mudança de cores No campo e tudo mais Mas, bom Também, galera Você pode mudar aqui A tag do seu clube E o nome do clube Sempre que você quiser, mano Mas, ele já tá avisando Aqui embaixo Que você só pode mudar Uma vez A cada sete dias E aí, galera Caso você esteja Sozinho no seu clube Você pode desfazer O seu clube Então, vou desfazer aqui, ó Deletar Yes Já era Eu não tenho mais clube Então, ó Noite, agora me convida aí Para o seu clube Que até então era o meu clube, né Ó, ele me convidou Aceitei Aí, agora eu tô no clube dele Clube KBM aqui Eu clico Esse aqui é o clube KBM Que é o clube Bola Mar, né, galera Que já tem uma galera aqui O... O dono desse clube até então É o Noite Noite, clica em mim E me passa aí o dono Foi Aê Tivemos um golpe aqui, galera Agora eu sou o dono Desse... Desse nosso clube aqui Beleza, né Bom, aqui aparecem Os membros do meu clube No caso, temos aqui O Noite, o Davi, o Nitro, o Pelani O Gesso, o Kiv O Caveiro, o Lois E ainda vai ter mais Algumas pessoinhas Cada clube, galera Tem a capacidade de 20 membros Não dá pra colocar Mais que 20 pessoas Infelizmente É... Bom Aí, se eu clicar aqui Em cima do Lois, por exemplo Eu posso dar o dono pra ele Ou eu posso remover ele Do meu clube Aí também, galera Se eu quiser Eu posso sair do meu clube Mas como eu sou o dono Do meu clube E tem pessoinhas aqui Eu tenho que dar o dono Para alguém Antes de eu sair Mas... Bom, galera É praticamente isso O sistema de clube Eu vou agora aqui Tirar o Noite do meu clube Ó, remover Yes Eu tirei do meu clube Ele não tá mais aqui E agora eu vou convidar ele aqui, ó Convidar Noite Convidei, ó Apareceu ali Que eu invitei ele Ele aceitou Só aceitar Olha, aceitou Apareceu até o bannerzinho aqui Na fotinho dele Legal, mano É praticamente isso O sistema de clubes É um sistema muito interessante É o começo de um sistema De time Sem ser aqui no jogo É... Eles disseram que no futuro É... Vai dar para fazer uma logo aqui Personalizada Não vai ficar com essa logozinha aqui Bem simples Onde só aparece aqui A tag e tudo mais É... E vocês podem ver aqui, ó Que tá aparecendo a tag do meu clube Antes do meu nick A mesma coisa acontece com o Noite E aí vai aparecer nas partidas também Quando você jogar Então, é praticamente isso, galera Espero que vocês tenham gostado Diga aí nos comentários É... O que vocês acharam Desse sistema de clube E também diga aí nos comentários Qual vai ser o nome do clube De vocês, galera Então, muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Desculpa qualquer coisa Então, valeu galera Falou e fui É nóis Ah, galera E rapidinho Esqueci de falar um negócio aqui pra vocês Teremos também os clubes verificados O que serão os clubes verificados? Os clubes verificados, galera Vai ser os clubes que a Psyonix Tipo, vão te dar um selinho, tá ligado? Esse selinho Ele vai aparecer aqui do lado do nome do clube E também É... Do lado aí do... Do nick de vocês e tudo mais Do lado da tag de vocês É... Isso aí vai aparecer nas partidas e tudo mais Os clubes que vão receber esse negócio de verificado Para agora, galera Vai ser os clubes de organizações do eSport E também É... Influenciadores Então, pode acontecer aqui do meu clube É... Futuramente Receber aí a verificação da Psyonix Que vai ser muito legal, mano Então é isso, galera Valeu, falou e fui É nóis Oié